Música Perseguindo corredores de rua em atividade pela Interstate 4 Tentem prender todos os 1044 com a corrida em progresso Música Esse aqui é meu Lamborghini Aventador Policial, olha que carro lindo Música O incidente é adequado, vai dar trabalho Alerta, bloqueios agora em posição Controle, alvo atingido, mas ele continua Música Acendei o veículo Música Sou um policial, pô Corredor, ligou o bloqueio, estamos atrás dele Aqui é o Unicon 6, tenho os 1044 na vida e estou na perseguição Controle, um corredor acertou o nosso bloqueio, precisamos de reboque, cabe o... Entendido, registrando a eliminação agora Nada como bom trabalho em equipe Controle, perta total no 1044 Pegamos ele Solicito o bloqueio na direção atual Atenção, estamos preparando o bloqueio no caminho do suspeito Controle, corredor tentando me tirar da estrada, câmbio Atingido o corredor Controle, alvo atingido, mas ele continua Eliminação registrada, persigam e detenham todos os alvos restantes Controle, alvo atingido De van, solicita o bloqueio. Bloqueios estabelecidos em contas estratégicas. De plano dos pneus, de volta acassado. 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 É só um policial durão! Tchau, tchau. Tchau, tchau.